Para combater o stress em época de exames, a Faculdade de Engenharia do Porto propõe aulas de yoga aos alunos e a procura tem aumentado cada vez mais. Respira-se, concentra-se numa aula que se faz entre as engenharias. No espaço da Faculdade, no intervalo de exames e notas, o mais que se procura é relaxar. A disciplina aqui é a filosofia do yoga. Tem um efeito profilático e toda a oxigenação e a respiração. Nós aprendemos a combater o stress de uma forma natural, sem aditivos, sem medicamentos. Todo o nosso corpo tem aquilo que nós precisamos. Vamos estabilizar esta decisão, este espaço. Nos exercícios de equilíbrio de respiração, o controlo é físico e mental. O que se ensina é atingir o limite e aguentar. No fim, o resultado é de facto o relaxe. Achei muito interessante. Sinceramente, não estávamos a conseguir concentrar-nos muito bem e relaxar. Há algumas posições que são um bocado exigentes do ponto de vista da flexibilidade. Sinto algumas melhorias na minha condição física. Porque eu comecei a fazer há pouco tempo. Só fiz. Esta foi a sexta sessão, mas comentei problemas de coluna. Sinto bastante-me melhoras mesmo. Resultados nos exames. Sentiste-te? Também. Resolvi os calmantes. Trazer o yoga às faculdades, às escolas e empresas. A ideia partiu da Confederação Portuguesa de Yoga, que garante que há resultados. Temos muito mais estudantes a procurar-nos. Não só nesta época, mas durante todo o ano. Também que a mentalidade dos estudantes abriu-se imenso. Porque antigamente as pessoas achavam que há aliscopos a que descontraiem, é muito parado. As pessoas já perceberam e agora eles percebem que é parado, mas é difícil. Uma filosofia de vida que aqui se quer disciplina universal, se não apenas como combate ao stress dos exames, é com certeza um elogio a tudo o que faz funcionar o corpo e a mente.